Que a paz do Senhor esteja com você, Deus a abençoe. Amém, Padre. Você fala de que parte do Brasil? São Paulo. São Paulo e o julgo deve estar pesado porque você está chorando. Isso. O que está acontecendo? Olha, Padre, eu preciso de libertação das drogas, Padre. Libertação das drogas. De quem? Há 12 anos eu sou usuária. A você. E há umas três semanas atrás eu estou consumindo todos os dias. Antes era uma vez ou outra, só que agora estou virando uma rotina na minha vida, Padre. E eu não estou aguentando. Ô, filho, o acolho no coração misericordioso de Deus. Eu te acolo nas santas chagas de Jesus. Deus, pode ter certeza. E quero colocar você mais do que nunca sacerdotes, minha ajuda e intercessores. Divino Espírito Santo, iluminai-me. Você tem quantos anos, filha? Trinta e dois. Casada, solteira? Solteira. Mora sozinha? Moro. Teus familiares moram longe, moram perto? Moro perto. Filha, você trabalha? Trabalho. Trabalho? E o que que dentro de você está tão dolorido? Do que você... Oh, Deus misericórdia. Senhor Deus de misericórdia, vocês todos no Brasil perceberam. A ligação caiu. Senhor Deus, eu te peço por essa filha. Senhor Jesus das santas chagas, uma filha desesperada em lágrimas. Conseguiu uma linha e nos pediu ajuda. Senhor, tocai na vida dessa tua filha agora. Onde a raiz deste problema se faz presente, Senhor? Onde isso entrou na vida dela, causando esse sofrimento, essa dor? Ela que está se escondendo e fugindo nas drogas. Senhor, coloca teu arcanjo Rafael. Deus cura. Agora, Senhor, teu arcanjo visitá-la onde ela estiver. De onde ela conseguiu essa ligação, seja na casa, seja no trabalho, onde ela estiver agora. Senhor Jesus, a envolva com tua luz, como envolveste a Saulo. Envolve-a, Senhor. Manda teu arcanjo Rafael visitá-la. Miguel, para afastar a tentação das drogas. Mas, Senhor, mais do que isso, curaia. Curai no seu sentimento de desafeto, de complexo, de inferioridade, de desarmonia. Seja o que for que causou o Senhor. Escute o clamor. Senhor, não olhe para os meus pecados, não olhe para os pecados dos teus filhos. Mas, Senhor, é uma filha que está pedindo. Nossa Senhora, vem e socorra essa tua filha. Nossa Senhora de Guadalupe, vá e socorra essa tua filha. Santa Luzia, eu sei que estás agindo porque ela já está enxergando que assim não dá, que ela precisa reagir. Deus de misericórdia, santos do céu, nesse tesouro espiritual que vivemos, auxiliai essa tua filha, mande um anjo na casa dessa sua filha hoje, Senhor, antes que chegue a meia-noite, que ela tenha uma resposta, uma ajuda, uma intervenção divina. Misericórdia, Senhor, piedade, Senhor, compaixão, Senhor. Filha, eu sei que você, que a ligação você viu, caiu. Mas o Senhor escutou o teu clamor. Senhor Deus, tenha misericórdia, compaixão. Amém. Amém.